Garçom, aqui nesta mesa de bar, você já cansou de eu escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor. Saiba que meu grande amor hoje vai se casar, mandou a carta pra mim avisar. E pra matar a tristeza, só me canto de bar, quero tomar doubas, vou me embriagar, se eu pegar no chão, me deite no chão. E agora eu tenho a grande honra de chamar, pra cantar comigo, o meu irmãozinho, doutor João Valvaldo. É uma honra cantar com meu amigo nos travasais. Garçom, eu sei, eu estou enchendo o saco, mas todo bem bom fica chato, valente e tem toda razão. Garçom, mas eu, eu só quero chorar, eu vou minha conta pagar, por isso me peço atenção. Saiba que meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta pra mim avisar, deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar, quero tomar todas, vou me embriagar, se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deita no chão, moçada. É lá, papai!